Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Sobe para 22 o número de pessoas mortas vítimas do naufrágio que aconteceu em frente à ilha de Cotijuba. Diretora do Departamento Municipal de Trânsito de Abaitetuba fala sobre o tempo dos novos sinais de trânsito. Gás de cozinha tem preço reduzido. Tudo isso e muito mais agora. Agora, hoje é terça-feira, 13 de setembro. O Alerta Abaité já está no ar. Boa tarde. A gente começa o programa de hoje com uma matéria que nós exibimos ontem de dois homens presos quando saíam da cidade de Igarapé-Miri. Algumas pessoas queriam ver, inclusive, as imagens deles novamente. Um é menor de idade, por isso tem um rosto embaçado. Eles teriam praticado um assalto aqui em Abaitetuba. E até então não se tem identificação do local de onde eles subtraíram muitas peças, muitas joias. E pelo menos oito aparelhos celulares. Após a prática deste roubo aqui em Abaitetuba, eles fugiram para a cidade de Igarapé-Miri, onde permaneceram um tempo. Ali eles articularam também, segundo a própria polícia, cometer assaltos, mas não conseguiram. Quando eles iam saindo da cidade, um homem presenciou o ato deles, viu, desconfiou, viu que a atitude deles era suspeita. Acionou uma viatura que estava fazendo ronda em um dos bairros lá de Igarapé-Miri. E falou que próximo a La Barragem, que é um balneário que já fica na saída da cidade miriense, eles estavam ali em atitude suspeita. A polícia foi e constatou, inclusive a moto, que eles estavam em uma moto bróis e algumas mochilas. A polícia viu as características, parou os dois. E eles estavam ali com inúmeras mochilas, quando abriu aquelas mochilas, pelo menos oito aparelhos celulares e uma vasta quantidade de joias. Além de produtos de uso feminino, como material de cabelo. A polícia questionou os dois. Qual era a procedência daquele produto até que eles falaram. Que eles vieram aqui em Abaitetuba e assaltaram, não falaram onde. E tinham ido também para a cidade de Igarapé-Miri, para esta prática criminosa. Mas não teria dado certo e agora estavam em fuga. Inclusive, eles relataram à autoridade policial que até a motocicleta que eles usavam era produto de roubo. Então, as imagens de vocês estão acompanhando aí. E se você foi vítima desses dois aí, do menor de idade e do maior, vá até a delegacia de polícia e faça sua representação contra eles. Porque pela forma como eles falaram ali, eles são de alta periculosidade. O menor foi apreendido, o maior preso e apresentados na delegacia. Como a DEPOL de Abaitetuba, eles foram apresentados na delegacia de Igarapé-Miri. Mas como a delegacia de Abaitetuba, a DEPOL é superintendente, é quem rege todos os municípios do Baixo Tocantins, do qual Igarapé-Miri faz parte, você pode ir lá, dizer que reconheceu, assistiu aqui no Alerta Abaité e faça uma representação contra eles. Quanto mais representações contra eles, maior é o número de crimes praticados, de vítimas. E com certeza maior vai ser o tempo que eles vão ficar reclusos, de onde eles não têm que sair. Pelo menos o maior de idade, já que o menor possivelmente será encaminhado a um centro de reabilitação ou recuperação para menores na região metropolitana de Belém. Então essa situação aconteceu na noite do último domingo lá em Igarapé-Miri. E nós mostramos ontem no programa, muitas pessoas, Márcio, eu queria rever a matéria, então tá aí. A gente tem esse carinho e essa responsabilidade para com o nosso telespectador em trazer de volta um assunto desta natureza de grande importância ao nosso povo. Tá bom? Deixa aqui eu trazer agora um recado da clínica mais completa do Baixo Tocantins. Eu tô falando da clínica, doutor Alessandro Lobato. A clínica doutor Alessandro Lobato sempre investe em equipamentos sofisticados para melhor atender o seu povo. E para quem precisa passar por cirurgia de próstata, mas tem medo do corte, isso não é mais problema. A clínica adquiriu um dos mais modernos aparelhos cirúrgicos do mundo. Chamado de Moses, ele permite um tratamento minimamente invasivo, sem corte, menor risco, rápido e eficaz. A clínica doutor Alessandro Lobato sempre consegue unir tecnologia e experiência de mais de 30 anos cuidando da saúde do povo. Agora em dois endereços. Em Abaitetuba, rua 1º de Maio, esquina com a Travessa Tiradentes, bairro Santa Rosa. E em Igarapé Miri, rua Coronel Vitório, centro da cidade. Clínica doutor Alessandro Lobato, há mais de 30 anos cuidando da saúde do nosso povo. Sabe por quê? Porque opera em o nome de Jesus. Clínica doutor Alessandro Lobato. Quem trafega pelas ruas de Abaitetuba, passa em algum cruzamento onde tem sinal de trânsito, já observou que agora o sinal tem, pelo menos quando vai passar para o verde, um tempo. Algumas pessoas estão reclamando, mas está muito rápido o sinal verde, não dá tempo nem da gente passar ali quando tem já um enfileirado de veículos. Sobre este assunto, o repórter Vera Filho conversou com a diretora do Departamento Municipal de Trânsito, Demutran, a Néia Magno. Acompanhe. Mais uma vez a gente quer agradecer aqui à imprensa pelo espaço de a gente poder falar para o nosso povo abaitetubense sobre as questões das mudanças. Hoje, com novos semáforos em Abaitetuba, com o tempo. Então, esses semáforos vão ser instalados todos. Vamos trocar todos os semáforos, inclusive vamos instalar agora mais semáforos de pedestre, que é necessário. A gente tem que ter o semáforo também do pedestre. Então, nós estamos instalando aos poucos, porque você sabe que é necessário parar muitas vezes o trânsito para que o técnico suba, faça a troca e também a temporização. Eu gostaria de falar para o nosso povo abaitetubense que nós estamos estudando o tempo do semáforo, porque nós precisamos ver, vamos supor, o fluxo de alguns trechos em Abaitetuba que são bem congestionados. Então, a gente tem que fazer esse estudo técnico para verificar o tempo que nós vamos colocar para este semáforo. E também mais ainda, nós estamos estudando o tempo, por exemplo, de um horário de pico. Então, o tempo vai ser um pouco mais demorado e o outro que vai ser, não tem tanta necessidade de um tempo mais longo. Então, a gente vai, então vai ser assim, vai ser feito um estudo para verificar os horários que vai ser colocado o tempo do semáforo. Então, assim, é preciso fazer esse estudo técnico, tem pessoas que já estão nos ligando, perguntando que está muito rápido, que está muito... Mas, assim, nós estamos ainda implantando o semáforo, nós ainda estamos fazendo o estudo técnico para poder colocar o tempo do semáforo. Muita gente vem e diz, olha, eu quero um semáforo em tal lugar, mas a gente tem que ver se há necessidade do semáforo, porque, assim, nós temos que ver, assim como lombada, que tem muita gente que pede lombada, mas nós não podemos colocar lombada em tudo que é rua, porque atrapalha o corpo de bombeiro, atrapalha o SAMU, atrapalha a polícia, porque tem que parar. Então, assim, isso é bem complicado, mas, assim, a mesma coisa o semáforo. O semáforo tem que ser feito um estudo viário, um estudo técnico, verificando a necessidade de se implantar esse semáforo. E tem a possibilidade, sim, a nossa cidade está crescendo, a gente sabe que o progresso está aí, é necessário, sim, fazer o estudo viário da necessidade de semáforos na nossa cidade. Muito importante o tempo, como muitas pessoas reclamaram, estava muito rápido, mas aí a diretora explicou o porquê. E quanto mais avanço para a nossa sociedade, todo mundo ganha com isso, tá ok? Falar em avanço, temos novidades para hoje do Mercadão dos Óculos, como toda terça-feira, a Vanessa vem dar o ar da sua exuberância e mais boas informações para o nosso povo. Vanessa, boa tarde, conta para a gente a promoção para hoje e para a semana aí do Mercadão dos Óculos. Boa tarde, Márcio. Bom, hoje nós estamos com consulta grátis até as quatro da tarde. Até as quatro, vamos ter consulta grátis. Até daqui a pouquinho, quatro da tarde. Totalmente grátis. Totalmente grátis. Armação grátis e 30% de desconto na lente. Quem for comprar uma lente de grau lá, tem 30%. Tem 30% e tem mais. Amanhã vamos ter consultas até meio-dia e na sexta programação normal. Também estamos na promoção que na compra da sua lente de grau, nessas normais aqui, você ganha um óculos de sol com o grau. Quer dizer que a ótica manda fazer um outro óculos, só que esse de sol, com o mesmo grau de vista, como a gente fala. Sim, sim. E é gratuito. De grátis. Sim, 0,800. 0,800. Aliás, o meu, na verdade, já vem com a lente, né? Na verdade, já vem com uma lente própria pro sol. Mas eu queria um de sol. Mas é isso, chegou lá, fez. A gente vai escolher um óculos. A receita já serve para os dois óculos, ele escolhe o de sol e manda fazer. Isso, você vai escolher o óculos, a gente manda pro laboratório e quando entregarmos o óculos de grau, entregamos o óculos de sol. Promoção loucura total, gente. Até as quatro da tarde, hoje, o exame é totalmente grátis, amanhã até meio-dia. Isso. Na quinta-feira. Na sexta-feira. Na sexta-feira, normal. O dia todo, sem fechar pro almoço, até as cinco da tarde. E onde é que fica a ótica? Fica localizado na Rua Barão do Rio Branco, 1599, bem em frente à Igreja de Conceição. Olha, você sabe que o menor preço em óculos de grau, aqui em Abaitetuba, você encontra em um só lugar. Mercadão dos Óculos, Rua Barão do Rio Branco, em frente à Praça de Conceição. E é só ir lá e conferir o que a gente tá anunciando, não é isso? Com certeza, a gente tá anunciando qualidade. Olha só, anunciando qualidade. Cuide dos seus olhos, a saúde dos teus olhos, sempre em boas mãos. Vanessa, minha querida, muito obrigado. Leva um abraço a todos da família Mercadão dos Óculos. Obrigada, Márcio. Boa tarde. Boa tarde. Olha, gente, enquanto a Vanessa fica aqui, deixa eu chamar a previsão. Aqui o clima já esquentou, o tempo já fechou aqui. Promoção. Mas como vai ficar lá fora, hein? Previsão do tempo. Nesta terça-feira, nuvens carregadas ainda transportam muita umidade para a região norte do Brasil. Ainda vai ser um dia de sol e as temperaturas conseguem subir em todo o estado do Amazonas, em Roraima e também no Amapá. Mas já volta a chover com forte intensidade a partir da tarde. Essa chuva pode vir acompanhada por rajadas de vento e também por trovoadas, principalmente no interior do Amazonas. Também chove em Porto Velho, Rio Branco e na capital Belém, mas não tem previsão de grandes alertas. A maior parte do Pará ainda continua com sol e tempo firme. Não chove também em todo o estado do Tocantins, o que merece atenção para novos focos de queimadas em grande parte do estado. A máxima ainda chega aos 36 graus em Porto Velho, máxima de 33 graus em Boa Vista e também em Belém. E em Palmas, o calor ainda persiste com máxima de 39 graus. Previsão do tempo. Daqui a pouquinho, no Estúdio 2, já está o Vieira e toda a equipe do Mega Show de Prêmios. É um programa mais esperado da terça-feira. Além do Alerta Baité, é o sorteio do Mega Show de Prêmios. E hoje nós temos nos dois primeiros, R$ 2.000. Terceiro e quarto, R$ 3.000. E no quinto, uma moto CB Twist zero quilômetro e mais mil conto, R$ 1.000. No quinto prêmio, ainda dá tempo de você correr aqui na Rede TV Abaitituba, na rua Coronel Pedro Borges do Rego, em frente ao Campo do Palmeiras, ao lado da Aço Pará e comprar a sua cartela. Até as 2h30 da tarde de hoje, a Pezinho de Coelho, a nossa Rosana Lobato, a Loura Musa, também da Rede TV, está aqui lhe aguardando, hein? A menina tem a mão santa, hein? Olha só, até 2h30 hoje a Rosana está te esperando para comprar a sua cartela. Quando você passar em todos os vendedores da cidade e já estiverem já entregado a direção do Mega Show, aqui ainda dá tempo porque é aqui que acontece o sorteio do Mega Show de Prêmios. Lá no Estúdio 2 já está o Vieira passando o som, porque daqui a pouquinho tem Mega Show de Prêmios. Confira só, VT. Flavínia, você por aqui. O que você está fazendo, minha amiga? Ah, Max, eu estou admirando essa linda moto. Ah, como eu queria ter uma moto dessa. Eu tenho a solução para você, Flavinha. Nessa terça-feira, o Mega Show de Prêmios vem trazendo só no quinto prêmio uma linda CD Twister em mais mil reais para você encher o tanque e andar a cidade toda. É verdade. Estou vendo aqui que do primeiro ao segundo prêmio tem dois mil reais e no terceiro e quarto, três mil reais. E no quinto e último prêmio tem uma CD Twister zero quilômetro em mais mil reais. E além de todos esses prêmios, continua a promoção Armou Ganhou. A pessoa arma no quinto prêmio e tem uma premiação de mil reais para dividir. Está vendo só? Nessa extração é muito dinheiro para você e essa linda moto. Adquira sua cartela e participe. Mega Show de Prêmios. E olha só, a Flavinha manda avisar que amanhã o bairro de São João vai receber Flavinha Anselmo Lazar, que é o prefeito do Genipa, não é o mito do Genipa, não pode falar que é prefeito, não pode falar que ele é prefeito do Genipaúba. Ele é o mito do Genipaúba, ele é o Tenório lá do Genipaúba. Não, perdão, não é Tenório. Ele é o Zé Leôncio lá do Genipaúba. É o comandante, é? Então, o Anselmo Lazar é o Zé Leôncio lá do Genipaúba, beleza? Então vai estar lá o Anselmo Lazar, a Flavinha vai estar lá, o Mike não vai estar, mas a Flavinha vai estar amanhã. E a Rosana Lobato, hein? Então, atenção, bairro São João. Amanhã, Flavinha e toda a equipe do Mega Show de Prêmios vai estar aí no bairro, hein? Prepara aquela festa para receber a menina mais linda. Não sei de onde que é a Flavinha. que a gente vai dar um banho de loja nela para levar amanhã lá no São João, tá beleza? É o Mega Show de Prêmios. Faça a sua sorte brilhar. Eu vou ao intervalo, nesta câmera aqui, mais perto do meu povo, Anselmo Lazar. Nesta aqui, beleza? Eu vou ao intervalo comercial já já. Tem mais. Alerta vai ter. Flavinha, você por aqui. E o que você está fazendo, minha amiga? Ah, Max, eu estou admirando essa linda moto. Ah, como eu queria ter uma moto dessa. Eu tenho a solução para você, Flavinha. Nesta terça-feira, o Mega Show de Prêmios vem trazendo só no quinto prêmio uma linda CV Twister e mais mil reais para você encher o tanque e andar a cidade toda. É verdade. Estou vendo aqui que do primeiro ao segundo prêmio tem dois mil reais. E no terceiro e quarto, três mil reais. E no quinto e último prêmio tem uma CV Twister e zero quilômetro e mais mil reais. E além de todos esses prêmios, continua a promoção Armou Ganhou. A pessoa arma no quinto prêmio e tem uma premiação de mil reais para dividir. Está vendo só? Nessa extração é muito dinheiro para você e essa linda moto. Adquira sua cartela e participe. Mega Show de Prêmios. Faça a sua sorte brilhar. Vem para o Verão Mamonas. Tudo para a sua diversão ficar completa num só lugar. É bom demais comprar aqui. Para relaxar, vem para a nossa cafeteria. Para facilitar, utilize os descontos do nosso Clube de Vantagens. Tá vendo? A gente faz de tudo para o seu verão ser assim. Um Verão Mamonas. A loja Leandro Importados é a melhor opção em utilidades para o seu lar. Aqui você encontra flores, vasos de plantas, bolsas e roupas para recém-nascido. Artigos para decoração, brinquedos, ferramentas, material escolar, linha completa de utilidades para o lar. Tudo das melhores marcas. Venha conferir o que temos de melhor para você. Leandro Importados, em dois endereços. Rua Siqueira Mendes, número 1665. E Rua Barão do Rio Branco, número 1698. A Laje Engenharia tem 37 anos de história com obras e projetos que marcaram o desenvolvimento do Estado do Pará. Essa experiência nos trouxe até a Bahia Tetuba, com Pérola do Tocantins, o condomínio fechado de lotes onde você pode construir sua casa do jeitinho que sempre sonhou. Cercado de muito lazer e segurança. Venha morar no Pérola do Tocantins, o condomínio da Laje Engenharia. Central de Vendas, 919-8156-0001. As melhores ofertas e facilidade de pagamento você só encontra aqui. Pisos, revestimentos, porcelanatos, cimento, argamassa, tintas das melhores marcas do Brasil e muitos outros produtos. Ah, e tudo isso você pode pagar em até 21 vezes nos cartões. Romano Ferragens. Venha conhecer a InfoService. Aqui tem tudo em informática. Computadores, notebooks, hardware para computadores e ainda papéis fotográficos, tintas para impressoras, serviços de internet, camisas personalizadas e muito mais. Oferecemos preços especiais para professores e estudantes em Xerox e impressões. A InfoService está esperando por você. Vem pra cá. InfoService. O melhor da tecnologia ao seu alcance. Rua Joaquim Mendes Contente, próximo ao Hospital Santa Rosa. Os melhores momentos da vida sempre vêm acompanhados de um sorriso. Com uma estrutura completa e um ambiente acolhedor, o consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dr. Mayla Dias, que atua há 18 anos em Abaita e Tuba, trata do seu sorriso de forma ética e humanizada. Ortodontia, prótese, harmonização facial, tratamento de canal, restaurações, raspagem, proflaxia, limpeza, implantes, periodontia e cirurgia. Tudo isso com uma equipe de profissionais altamente qualificados. Cuide do seu sorriso com quem cuida de você. Consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dr. Mayla Dias. Prazer em fazer sorrir. Rua Siqueira Mendes 1201, em frente ao Banco Santander. No Mercadão dos Óculos, você vai encontrar armações comuns a partir de R$ 19,90 e armações solares a partir de R$ 59,90. Parcelamos tudo em até 10 vezes em todos os cartões ou boleto bancário. Facilitamos sua consulta com o oftalmologista, dias de segunda, quarta e sexta-feira. O que você está esperando para nos fazer uma visita, conferir nossos produtos e agendar sua consulta? Vem para o Mercadão dos Óculos, Rua Barão do Rio Branco, número 1599, em frente à Praça de Conceição. Mercadão dos Óculos. Preço justo e qualidade é aqui. Vem para o Mercadão dos Óculos! Já inaugurou em Abaitetuba a loja mais aguardada da região? Casa e presentes! Lá você vai encontrar de tudo para o seu lar. Temos decorações, canecas, copos, pratos, talheres, jarras, lindos vasos, flores, arranjos, porta-retratos, artigos para o seu pet, itens de jardinagem e muito mais. O seu baixinho vai se encantar com uma linda sessão de brinquedos como bonecos, carrinhos, bicicleta, patinete, bolas, jogos. Estamos localizados na Rua Siqueira Mendes, número 1515. Venha cuidar do seu bem-estar com quem você vai poder confiar. Oliveira Farma. A consulta e prescrição farmacêutica já regulamentada pelas leis RDC. RDC 585-13 e RDC 586-13 é uma forma acessível, segura e eficaz para o tratamento de sintomas clínicos de algumas doenças e identificação de possíveis interações medicamentosas. Atendimento farmacêutico gratuito. Medicamentos com os melhores preços. Aferição de pressão arterial. Verificação de temperatura. Teste de glicemia. Perfuração da orelha. Pequenos curativos. Aplicação de injetáveis. Produtos de beleza. E muito mais. Oliveira Farma. A saúde da sua família em primeiro lugar. Fica localizada na Avenida Dom Pedro II, no coração da Feira Municipal. Precisando de materiais para sua construção? A loja MF Ferragens é o lugar certo para você construir e reformar. Trabalhamos com elétrica, hidráulica, tintas, areia, seixo, cimento, ferro e tudo o que você precisa para a sua obra. Com o melhor preço da cidade. No pagamento à vista e no Pix com 10% de desconto. E no cartão em até 10 vezes sem juros. Entregamos para você no conforto da sua casa, com rapidez e eficácia que você merece. MF Ferragens. MF Ferragens. Aqui tem qualidade? Aqui no Bom Preço tem qualidade e as melhores marcas do mercado. Aqui tem preço baixo? Todo dia tem preço baixo e as melhores ofertas da região. O Bom Preço atende cidade, estradas, ilhas e municípios vizinhos. Como é o atendimento? Nossa equipe é treinada para lhe oferecer o melhor pelo menor preço. E as formas de pagamento? O Bom Preço parcela suas compras nos cartões de crédito e aceita todos os tickets de alimentação. Então o Bom Preço tem tudo? Aqui tem tudo e muito mais. Vem economizar de verdade. Supermercado Bom Preço é Bom Preço todo dia. Você sabia que agora a CredBem, além de fazer empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS, também faz empréstimos para beneficiários do INSS que recebe LOAS ou BTC e libera R$ 18 mil? E você que estava sem margem, foi liberado mais 5% para empréstimo. E a grande novidade, empréstimos para você que recebe Auxílio Brasil. O que você está esperando? Venha hoje mesmo na CredBem. Fazer seu empréstimo com segurança e a credibilidade de quem está há 16 anos em Abaetetuba. CredBem. Rua Siqueira Mendes, 1389. Tá pensando em sair para dar um rolê, encontrar a galera e se divertir? Uma Tchala Conveniência é o lugar certo. Aqui tem simplesmente tudo o que você e sua turma precisam. Uma cerveja gelada com preço baixo e promoções todos os dias. Bebidas destiladas de todas as marcas, gostos e valores. Um atendimento alegre do jeito que você merece. Traz a galera para assistir um futebol. Traz a gatinha para relaxar. Seu Happy Hour tem nome. Tchala Conveniência. Um lugar para se divertir. Já estamos de volta diretamente dos estúdios da Rede TV para todo o município de Abaetetuba. Este é o Alerta Abaeté. A apresentação é mini. A Márcio Costa, Direção-Geral, Sérgio Beltrã e Iglesias Silva. A proteção é de Deus e a companhia é sua. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. A partir de hoje o gás de cozinha estará mais barato. Que boa notícia, hein? O valor do quilo vendido às distribuidoras passa de R$ 4,23 para R$ 4,3. O gás de cozinha vendido pela Petrobras às distribuidoras fica 4,7% mais barato a partir desta terça-feira, dia 13. Com a redução, o preço médio cobrado das distribuidoras pela estatal passa de R$ 4,23 por quilo para R$ 4,3, equivalente a R$ 52,34 por 13 quilos. O peso do conteúdo do botijão, o comum. Essa redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado. Mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e também da taxa de câmbio, afirmou a estatal em nota. Histórico de preços, o preço, por exemplo, da GLP, havia sido alterado pela última vez no dia 9 de abril deste ano, quando o quilo passou de R$ 4,48 para R$ 4,23, equivalente a R$ 54,94 por 13 quilos, pelo botijão de 13 quilos. Antes, no entanto, vinha em trajetória de alta. Em março, o gás de cozinha vendido pela Petrobras havia sido reajustado em 16,1%. Em outubro do ano passado, a alta havia sido de 7,2% e em julho do mesmo ano, de 6%. Agora você pode ter aí essa redução que começa a partir de hoje, a redução no preço do botijão de gás. Que legal, hein? Já tivemos aí a redução no litro da gasolina, que aqui em Abaitetuba chegou até 7,90. Hoje está 5,20 por aí, 5,30. Em Belém do Pará já está 4,80, 4,70. Ainda vai reduzir, ainda falta reduzir aqui no município de Abaitetuba ainda mais. Está legal agora, hein? Então, com a redução do combustível, redução agora do gás de cozinha. Com certeza, o Brasil está em deflação, o preço das mercadorias está caindo. Isso é muito importante para que a gente continue melhorando. Então, o Brasil precisa seguir melhorando ainda mais em prol do nosso povo de Abaitetuba. Olha só, minha querida pérola do Tocantins, o supermercado de bom preço tem bom preço todo dia. Aqui tem qualidade? Aqui no Bom Preço tem qualidade e as melhores marcas do mercado. Aqui tem preço baixo? Todo dia tem preço baixo e as melhores ofertas da região. O Bom Preço atende cidade, estradas, ilhas e os municípios vizinhos. Como é o atendimento? Nossa equipe é treinada para lhe oferecer o melhor pelo menor preço. E as formas de pagamento? O Bom Preço parcela suas compras nos cartões de crédito e aceita todos os tickets de alimentação. Então, o Bom Preço tem tudo? Aqui tem tudo e muito mais. Vem economizar de verdade. Supermercado Bom Preço é Bom Preço todo dia. Supermercados Bom Preço Sobe para 22 o número de mortos do naufrágio que aconteceu em frente à ilha de Cotijuba, em Belém do Pará. Mais dois corpos foram encontrados. 65 pessoas sobreviveram. As buscas reiniciaram na manhã desta terça-feira. A Secretaria de Segurança Pública do Pará confirmou que foram encontrados mais dois corpos do naufrágio da última quinta-feira, oito, na ilha de Cotijuba. Com isso, o número de mortos soma agora 22. O quarto dia de buscas começou às 5 horas da manhã deste domingo, quando foram encontrados os corpos de uma mulher e outro que, segundo a Segup, não foi possível identificar o sexo. Durante o sobrevoo do helicóptero do Graesp, o corpo do sexo feminino foi localizado, resgatado por uma lancha das equipes de busca e encaminhado ao IML para exame necroscópico e de identificação. Já o segundo corpo foi localizado dentro da embarcação, que naufragou. Mas, de acordo com a Secretaria, não foi possível determinar o sexo da vítima, que foi retirada da embarcação. Entre as 22 vítimas do naufrágio, 13 são mulheres, 5 são homens, 3 crianças e um ainda não identificado. Destes, 15 foram transportados para o Marajó e 5 foram entregues às famílias em Belém. As 65 pessoas que sobreviveram receberam assistência e foram ouvidas para ajudar nas investigações que buscam descobrir as causas do acidente. Como a embarcação era irregular, não havia lista oficial de passageiros, segundo a SEGUP. Com isso, não foi possível informar quantas pessoas ainda estão desaparecidas. O que nos leva a ver o tamanho da irresponsabilidade da empresa, do qual era a tutela desta embarcação, que operava de forma irregular. Quantas pessoas agora ainda estão desaparecidas, cabe às famílias fazer a reclamação para que a SEGUP venha entender que aquele familiar, aquele ente querido, estava na referida embarcação. É muito triste você não ter agora, diante da irresponsabilidade da empresa, o momento da última despedida, de sepultar o corpo de um ente querido. Muito triste. Eu vou rapidinho pagar o merchan. Na volta eu trago um fato que aconteceu ontem à noite com a empresa de transporte Belém-Arapari, Arapari-Belém. O atraso da viagem. Já já eu trago essas informações. Aqui nesta câmera, deixa eu falar agora do Romano Ferragens. Para você, meu amigo e minha amiga que está reformando ou construindo, o lugar certo é Romano Ferragens. As melhores ofertas e facilidade de pagamento você só encontra aqui. Pisos, revestimentos, porcelanatos, cimento, argamassa, tintas das melhores marcas do Brasil e muitos outros produtos. Ah, e tudo isso você pode pagar em até 21 vezes nos cartões. Romano Ferragens. Romano Ferragens. Uma viagem que sairia às 11 horas da noite de ontem de Belém ao Arapari, do porto do Arapari em Belém, ao porto do Arapari em Barcarena, demorou mais de uma hora. Ou seja, atrasou mais de uma hora. Segundo um áudio de uma mulher que estava lá dentro da embarcação, teve problemas mecânicos nela. Por isso a demora. Chegaram no porto depois de meia-noite. Ouça. O Márcio foi o seguinte, a gente comprou uma passagem, né? Eu, minha madrasta e meu irmão, para vir na viagem das 23 horas de Belém, aqui para Baidetuba. E a gente embarcou no barco e ficamos aguardando o horário, né? Deu 11 horas, a embarcação não saiu. Deu 11h05, também não. Então, a gente começou a prestar atenção no movimento dos rapazes que trabalham para dirigir o barco, né? E tinha três rapazes que subiam, desciam naquela parte de baixo, onde eu acho que fica o motor, eu creio que seja isso. E não funcionava, mexiam lá no painel, nada. Aí, deu meia-noite e 20h, eles saíram do barco e foram para lá, né? Para dentro lá do porto. Quando eles voltaram, eles já voltaram com duas baterias, se eu não estou enganada, bem grande, né? Colocaram lá para baixo, mexeram novamente no que eles tinham que mexer, subiram, mexeram no painel e não funcionou. Meia-noite e meia, o rapaz começou a mexer de novo no painel, aí perguntava para o outro se tinha funcionado, ele dizia que não. Aí, ele começou a fazer ligação. E eu acho que perguntava para ele se funcionou, ele dizia que ainda não, ainda não funcionou. Então, quando deu meia-noite e 25h, o povo que estava indo na parte de cima do barco começou a descer e ficou todo amontoado na parte lá da frente do barco, como mostra o vídeo que minha madrasta fez. E só que até então, na parte de baixo, ninguém avisou nada que a gente ia passar por um outro barco. Só amontoou o pessoal, ah, né? Quando deu cinco por meia-noite e um barco encostou no qual a gente estava e a gente começou a atravessar de um barco para o outro e meia-noite em ponto a gente saiu. Só que esse barco, ele era bem pequeno, menor do qual a gente estava. Então, alguns passageiros, na verdade, vieram de pés, que não teve lugar o suficiente para sentar. Mas, graças a Deus, a gente chegou em segurança, né? Mas, assim, a gente fica chateado porque a gente tem direito de saber o que acontece. E a gente não foi envolvido de nada, apenas passaram a gente de um barco para o outro. Pela terceira vez, o programa Alerta Baité traz esse alerta ao nosso povo. Segundo o áudio que você ouviu, passaram os passageiros de uma embarcação grande para uma menor. Ninguém faz nada. Será que vai ser necessário acontecer uma tragédia, parece esta, desta embarcação, que saiu do Marajó com destino a Belém, para as autoridades tomarem as medidas necessárias? Tentamos ligar para a empresa, mas as ligações só chamam, ninguém atende, de nada serve o número de denúncia que está na embarcação. Anote o dia que é hoje, terça-feira, 13 de setembro. Mais uma vez, o programa Alerta Baité que não tem nada contra, é referida à empresa, mas está querendo impedir, está querendo alertar que uma tragédia venha a acontecer, quando o atraso não é dos ônibus que saem, por exemplo, de Abaitetuba até o porto do Arapari, é da embarcação, que como nesta, que nós acabamos de mostrar aí o áudio de uma passageira, quando não acontece o atraso, acontece o problema da embarcação, como relatou a mulher. Anote que dia é hoje, para que ninguém, que Deus queira que não aconteça uma tragédia, que Deus queira que não aconteça uma tragédia, o que nós queremos aqui é evitar que isso aconteça. Ah, Márcio, mas a empresa, tudo isso que está acontecendo não é verdade, então eu peço que um representante da empresa venha até o Alerta Baité explicar, dar uma satisfação ao nosso povo, porque é inadmissível. São pais, são filhos que viajam ali, os alunos que têm que retornar para Abaitetuba de madrugada, vamos dizer assim, saiu 11 horas, ontem saiu, depois da meia-noite já de hoje. É complicado, gente. É muito complicado com a palavra, a empresa Arapari Navegação. Deixa eu falar de coisa boa agora aqui, o consultório odontológico do doutor Alfredo Barros e a Mayla Dias está de portas abertes te esperando para dar um amp no seu sorriso. Os melhores momentos da vida sempre vêm acompanhados de um sorriso. Com uma estrutura completa e um ambiente acolhedor, o consultório odontológico doutor Alfredo Barros e doutora Mayla Dias, que atua há 18 anos em Abaitetuba, trata do seu sorriso de forma ética e humanizada. Ortodontia, prótese, harmonização facial, tratamento de canal, restaurações, raspagem, proflaxia, limpeza, implantes, periodontia e cirurgia. Tudo isso com uma equipe de profissionais altamente qualificados. Cuide do seu sorriso com quem cuida de você. Consultório odontológico doutor Alfredo Barros e doutora Mayla Dias. Prazer em fazer sorrir. Rua Siqueira Mendes 1201, em frente ao Banco Santander. Consultório odontológico doutor Alfredo Barros e doutora Mayla Dias. Agora é hora do Alerta Saúde. Vamos falar hoje de anemia. A repórter Yane Farias esteve com o doutor Ednei Souza. Confira. Muito boa tarde. Eu estou aqui com o doutor Ednei Souza. Boa tarde, Ednei. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa Alerta Baité. Boa tarde, Ayane. Boa tarde, telespectadores. É muito importante. Eu fico muito feliz em poder contribuir com vocês. No nosso quadro Alerta Saúde de hoje, nós vamos conversar com ele sobre anemia. O que é anemia? Bom, anemia é quando existe um baixo teor de hemoglobina, de hematócrito, que são as células vermelhas do corpo. Então, quando existe a carência de alguns, de ferro, de ácido fólico, vitamina B, a gente existe uma diminuição dos glóbulos vermelhos, que se constitui anemia. O que é que causa anemia? Bom, as causas são diversas. Existem as causas carenciais, que pode ser por falta de ferro, por falta de vitaminas, as vitaminas do complexo B. E existem as anemias por alterações do formato da hemoglobina. Então, a principal anemia que acomete o maior número de pessoas é a anemia ferropriva, que é a anemia por deficiência de ferro, deficiência da ingestão de ferro. O que essa anemia pode causar no corpo, né? Quais são os sintomas? Bom, os sintomas da anemia em geral, principalmente a anemia ferropriva, dor de cabeça, cansaço, dor nas panturrilhas, às vezes aceleramento no coração, o coração fica um pouquinho mais acelerado, falta de ar. Então, são os principais sintomas de anemia. E o que a gente pode fazer para solucionar esse problema? Além de tomar algum medicamento, como é que funciona o tratamento? Bom, o diagnóstico da anemia, ele é laboratorial, existem esses sintomas que a gente pode suspeitar da anemia, mas o diagnóstico é feito pela colheita do sangue. E aí, a partir daí, você vai tentar identificar qual é o tipo de anemia para fazer o tratamento adequado. Quando é que essa anemia é considerada num grau muito grave? Bom, a gente mede a anemia através da taxa de hemoglobina. Então, a anemia grave é quando a hemoglobina é abaixo de 7, em que você tem que fazer transfusão de sangue, tentar identificar a causa, mas a princípio você tem que fazer transfusão de sangue, porque corre o risco de ter uma tacacardia ventricular, desmaio, entendeu? Então, tem que se fazer o tratamento adequado. As anemias da hemoglobina acima de 7, aí você pode fazer a medicação tanto endovenosa quanto oral. Quais são os principais alimentos que a pessoa pode estar ingerindo para combater a anemia? Bom, a anemia ferropriva, os alimentos mais ricos em ferro, a carne de fígado do boi é o alimento mais rico em ferro e é o melhor absorvido. Mas os vegetais verdes escuros também são muito ricos em ferro, como couve, espinafre, o brócolis, são alimentos que são ricos em ferro e ácido fólico. No caso das grávidas, quando descobrem que tem esse problema de anemia, o correto mesmo é procurar um médico e não se automedicar. Sim, a grávida já tem que fazer seu pré-natal, porque a anemia é muito frequente na gravidez por causa da absorção do bebê. Ele absorve a quantidade muito grande de ferro e acaba ocasionando anemia. Então, a gente passa até o ferro, mesmo que ela não esteja com anemia, a gente passa o ferro suplementar para que evite que ela tenha anemia, para que o bebê cresça adequadamente. Seria alguma outra informação que você gostaria de passar para os nossos telespectadores? Bom, mas foi uma informação muito importante da causa ginecológica das anemias. São mulheres que têm alterações menstruais, principalmente a hipermenorragia. São mulheres que têm uma menstruação excessiva, sangram demais. E aí pode ocasionar anemia ferropriva e tem que fazer o controle dessa menstruação para que haja um tratamento adequado. Mais uma vez, queremos agradecer por sempre contribuir aqui conosco nesses assuntos relacionados à área da saúde. Agora a gente vai retornar aí aos estúdios do Alerta Abaité. Muito obrigado, Ayane. Obrigado também ao doutor Ednei Souza, grande médico Abaité Tubense. Nós estivemos na manhã de hoje na comunidade Chicolândia, que é o bairro Algodual, onde ouvimos a família do jovem Gabriel Costa, um menino cheio de vida, atleta, uma pessoa que não tinha a preocupação ainda com a vida mais tarde. Era alegria, era diversão, era só a prática esportiva. Um sonhador. Queria ser jogador de futebol. Mas numa esquina da vida. Uma dor de cabeça. Tirou a possibilidade desse sonho ser realizado, pelo menos, por enquanto. A reportagem do quadro Mão Amiga, você vai ver amanhã. Mas veja só esse teaser. A história do Gabriel, eu vou contar amanhã, quarta-feira, aqui no Alerta Abaité. Empinador de pipa, jogador de peteca, jogador de futebol. Um atleta conhecido no município de Abaitetuba. Mas nos últimos 365 dias, vem passando por uma necessidade muito grande. O Gabriel hoje tem uma traque, usa a fralda, a alimentação é aqui no acesso, precisa da sua ajuda. Mas essa história é completa. Eu te conto amanhã, quarta-feira. Muito nos chamou a atenção o estado em que hoje o Gabriel se encontra. Há um pai, uma mãe, que vê o filho brincando, dançando, como você vai ver na matéria amanhã. Viu o filho se divertindo agora e está ali numa cadeira de rodas. E tudo que eles pedem, eu já até dou um spoiler aqui para a nossa comunidade Abaitê do Bença, é uma ajuda para comprar uma cadeira de rodas, que tem um suporte para aguentar a cabeça dele, uma vez que ele não consegue dominar. Mas ali, o pescoço, não tem mais domínio sobre o pescoço e a cabeça fica caindo de um lado para o outro. Mas nós cremos no poder do sobrenatural do céu. Amanhã você vai acompanhar essa reportagem completa. Olha, minha querida Abaitê Tuba AP Motopeças é a loja de peças de reposição para a sua motocicleta, hein? Está afim de comprar aquela maçaneta? Está afim de comprar aquela peça bacana? Deu problema na sua moto? Leve na AP Motopeças. Tem o menor preço de Abaitê Tuba e eu garanto para você. É isso mesmo. A AP Motopeças é a loja que vende mais barato na cidade. Então não perca tempo e vá até a AP Motopeças. Antes de viajar, faça a sua revisão com as peças da AP Motopeças. AP Motopeças. Eu vou ao intervalo comercial e ainda hoje no esporte, o Vênus se prepara para uma partida amanhã pela Série B do Campeonato Paraense. Já, já. Flavinha, você por aqui, o que você está fazendo, minha amiga? Ah, Max, eu estou admirando essa linda moto. Ah, como eu queria ter uma moto dessa. Eu tenho a solução para você, Flavinha. Nessa terça-feira, o Mega Show de Prêmios vem trazendo só no quinto prêmio uma linda CD Twister em mais mil reais para você encher o tanque e andar na cidade toda. É verdade. Estou vendo aqui que do primeiro ao segundo prêmio tem dois mil reais. E no terceiro e quarto, três mil reais. E no quinto e último prêmio tem uma CD Twister em zero quilômetro em mais mil reais. E além de todos esses prêmios, continua a promoção Armou Ganhou. A pessoa arma no quinto prêmio e tem uma premiação de mil reais para dividir. Tá vendo só? Nessa extração é muito dinheiro para você. E essa linda moto. Adquira sua cartela e participe. Mega Show de Prêmios. Faça a sua sorte brilhar. A loja Leandro Importados é a melhor opção em utilidades para o seu lar. Aqui você encontra flores, vasos de plantas, bolsas e roupas para recém-nascido. Artigos para decoração, brinquedos, maquiagem, bijuterias, carteiras, ferramentas, material escolar, produtos para seu pet, linha completa de utilidades para o lar. Tudo das melhores marcas. Venha conferir o que temos de melhor para você. Leandro Importados, em dois endereços. Rua Siqueira Mendes, número mil seiscentos e sessenta e cinco. E Rua Barão do Rio Branco, número mil seiscentos e noventa e oito. Vem para o verão Mamonas. Tudo para a sua diversão ficar completa, num só lugar. É bom demais comprar aqui. Para relaxar, vem para a nossa cafeteria. Para facilitar, utilize os descontos do nosso clube de vantagens. Tá vendo? A gente faz de tudo para o seu verão ser assim. Um verão Mamonas. Os melhores momentos da vida sempre vêm acompanhados de um sorriso. Com uma estrutura completa e um ambiente acolhedor, o consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dr. Amaila Dias, que atua há dezoito anos em Abaita e Tuba, trata do seu sorriso de forma ética e humanizada. Ortodontia, prótese, harmonização facial, tratamento de canal, restaurações, raspagem, proflaxia, limpeza, implantes, periodontia e cirurgia. Tudo isso com uma equipe de profissionais altamente qualificados. Cuide do seu sorriso com quem cuida de você. Consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dr. Amaila Dias. Prazer em fazer sorrir. Rua Siqueira Mendes 1201, em frente ao Banco Santander. A Laje Engenharia tem 37 anos de história com obras e projetos que marcaram o desenvolvimento do Estado do Pará. Essa experiência nos trouxe até Abaita e Tuba, com Pérola do Tocantins, o condomínio fechado de lotes onde você pode construir sua casa do jeitinho que sempre sonhou. Cercado de muito lazer e segurança, venha morar no Pérola do Tocantins, o condomínio da Laje Engenharia. Central de Vendas, 919-8156-0001. No Mercadão dos Óculos, você vai encontrar armações comuns a partir de R$ 19,90 e armações solares a partir de R$ 59,90. Parcelamos tudo em até 10 vezes em todos os cartões ou boleto bancário. Facilitamos sua consulta com o oftalmologista dias de segunda, quarta e sexta-feira. O que você está esperando para nos fazer uma visita, conferir nossos produtos e agendar sua consulta? Vem para o Mercadão dos Óculos, Rua Barão do Rio Branco, número 1599, em frente à Praça de Conceição. Mercadão dos Óculos, preço justo e qualidade é aqui. Vem para o Mercadão dos Óculos! Aqui tem qualidade? Aqui no Bom Preço tem qualidade e as melhores marcas do mercado. Aqui tem preço baixo? Todo dia tem preço baixo e as melhores ofertas da região. O Bom Preço atende cidade, estradas, ilhas e os municípios vizinhos. Como é o atendimento? Nossa equipe é treinada para lhe oferecer o melhor pelo menor preço. E as formas de pagamento? O Bom Preço parcela suas compras nos cartões de crédito e aceita todos os tickets de alimentação. Então o Bom Preço tem tudo? Aqui tem tudo e muito mais! Vem economizar de verdade! Supermercado Bom Preço é Bom Preço todo dia! As melhores ofertas e facilidade de pagamento você só encontra aqui. Pisos, revestimentos, porcelanatos, cimento, argamassa, tintas das melhores marcas do Brasil e muitos outros produtos. Ah, e tudo isso você pode pagar em até 21 vezes nos cartões. Romano Ferragens Venha cuidar do seu bem-estar com quem você vai poder confiar. Oliveira Farma. A consulta e prescrição farmacêutica já regulamentada pelas leis RDC 585-13 e RDC 586-13 é uma forma acessível, segura e eficaz para o tratamento de sintomas clínicos de algumas doenças e identificação de possíveis interações medicamentosas, atendimento farmacêutico gratuito, medicamentos com os melhores preços, aferição de pressão arterial, verificação de temperatura, teste de glicemia, perfuração da orelha, pequenos curativos, aplicação de injetáveis, produtos de beleza e muito mais. Oliveira Farma. A saúde da sua família em primeiro lugar. Fica localizada na Avenida Dom Pedro II, no coração da Feira Municipal. Já inaugurou em Abaitetuba a loja mais aguardada da região. Casa e presentes. Lá você vai encontrar de tudo para o seu lar. Temos decorações, canecas, copos, pratos, talheres, jarras, lindos vasos, flores, arranjos, porta-retratos, artigos para o seu pet, itens de jardinagem e muito mais. O seu baixinho vai se encantar com uma linda sessão de brinquedos como bonecos, carrinhos, bicicleta, patinete, bolas, jogos. Estamos localizados na Rua Siqueira Mendes, número 1515. Você sabia que agora a CredBem, além de fazer empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS, também faz empréstimos para beneficiários do INSS que recebe LOAS ou BTC e libera 18 mil reais? E você que estava sem margem, foi liberado mais 5% para empréstimo. E a grande novidade, empréstimos para você que recebe Auxílio Brasil. O que você está esperando? Venha hoje mesmo na CredBem. Fazer seu empréstimo com segurança e a credibilidade de quem está há 16 anos em Abaetetuba. CredBem, Rua Siqueira Mendes, 1389. Precisando de materiais para sua construção? A loja MF Ferragens é o lugar certo para você construir e reformar. Trabalhamos com elétrica, hidráulica, tintas, areia, seixo, cimento, ferro e tudo o que você precisa para a sua obra. Com o melhor preço da cidade, no pagamento à vista e no Pix com 10% de desconto e no cartão em até 10 vezes sem juros. Entregamos para você no conforto da sua casa, com rapidez e eficácia que você merece. MF Ferragens Tá pensando em sair para dar um rolê, encontrar a galera e se divertir? Uma Tchala Conveniência é o lugar certo. Aqui tem simplesmente tudo o que você e sua turma precisam. Uma cerveja gelada com preço baixo e promoções todos os dias. Bebidas destiladas de todas as marcas, gostos e valores. Um atendimento alegre do jeito que você merece. Traz a galera para assistir um futebol. Traz a gatinha para relaxar. Seu Happy Hour tem nome. MF Ferragens Matiala Conveniência Um lugar para se divertir. Venha conhecer a InfoService. Aqui tem tudo em informática. Computadores, notebooks, hardware para computadores e ainda papéis fotográficos, tintas para impressoras, serviços de internet, camisas personalizadas e muito mais. Oferecemos preços especiais para professores e estudantes em Xerox e impressões. A InfoService está esperando por você. Vem pra cá. InfoService. O melhor da tecnologia ao seu alcance. Rua Joaquim Mendes Contente, próximo ao Hospital Santa Rosa. Já estamos de volta. O repórter Wender Pinheiro traz agora as informações de uma prisão que aconteceu no arquipélago do Marajó, onde uma pessoa foi presa por tráfico de drogas e porte legal de arma de fogo. Acompanhe. É isso mesmo, Márcio. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Essa prisão aconteceu na ilha do Marajó. Márcio e telespectadores, esse homem foi preso, acusado de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Ontem, por volta das 10 horas da manhã, a guarnição da Polícia Militar recebeu informações de um usuário de drogas que teria sido ameaçado pelo nacional Márcio Queiroz da Silva, com o uso de um revólver calibre .32. De posse das informações, a guarnição foi até o local informado, na Sexta Rua com a Travessa 30, bairro Macaxeira. Ao chegarem ao local, o homem estava no quintal da residência e, ao avistar a guarnição, ele correu para dentro de sua casa, sendo seguido pelos policiais. E na busca, foi encontrado um revólver calibre .32, 12 munições do mesmo calibre, 5 cartuchos de espingarda calibre .22, 2 frascos com pólvora, uma porção de 2 gramas de substâncias semelhante à maconha, R$ 344,00 e um telefone celular. Márcio, então, foi conduzido para a delegacia, onde ficou preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Então é isso, Márcio e telespectadores, a Polícia Militar da Ilha do Marajó tirando de circulação mais um homem acusado de tráfico de drogas e também de porte ilegal de arma de fogo. Eu volto com você, Márcio, aí nos estúdios. Muito obrigado, Ender Pinheiro. Daqui a pouquinho ele volta falando já de esporte. Nesta câmera, quero trazer agora um recado. Vou trazer um recado para a nossa comunidade aboitetubense da Oliveira Farma. No ramo de farmácias aqui em Aboitetuba, o menor preço você encontra na Oliveira Farma. Venha cuidar do seu bem-estar com quem você vai poder confiar. Oliveira Farma. A consulta e prescrição farmacêutica já regulamentada pelas leis RDC 585-13 e RDC 586-13 é uma forma acessível, segura e eficaz para o tratamento de sintomas clínicos de algumas doenças e identificação de possíveis interações medicamentosas. Atendimento farmacêutico gratuito, medicamentos com os melhores preços, aferição de pressão arterial, verificação de temperatura, teste de glicemia, perfuração da orelha, pequenos curativos, aplicação de injetáveis, produtos de beleza e muito mais. Oliveira Farma. A saúde da sua família em primeiro lugar. Fica localizada na Avenida Dom Pedro II, no coração da Feira Municipal. Oliveira Farma. Agora é hora de falarmos de esporte. O clube aboitetubense, Vênus Futebol Clube, já se prepara para a segunda partida pela Série B do Campeonato Paraense, a Segundinha. Na manhã desta terça-feira, o time treinou no Campo do Palmeiras, que fica no bairro Santa Rosa. O repórter Wender Pinheiro, juntamente com o repórter cinematográfico Anselmo Silva, estiveram acompanhando. Veja só. O Vênus continua seus treinamentos, visando a classificação para a próxima fase do Campeonato Paraense da Segunda Divisão. A estreia foi contra a equipe do Cametá. O treinador Marajó lamenta o resultado negativo, mas ressalta que já é passado, e que agora o foco é ir atrás da primeira vitória e respirar na competição. Nós tivemos o primeiro jogo muito difícil, né, contra a equipe do Cametá, onde a equipe do Vênus se portou muito bem taticamente. Nós conseguimos criar quatro oportunidades, onde poderíamos ter saído do campo com um resultado bom, mas infelizmente nós sofremos um gol. Então, eu acho que isso aí, como você frisou, é passado. Nós vamos para a segunda partida, dentro do Campeonato da Segunda Divisão, e vamos com o espírito de um bom resultado, porque eu vejo uma crescente em um grupo muito esperto, né, tanto na parte tática como na parte física. Então, isso é importantíssimo para a equipe do Vênus. Se Deus quiser, nós vamos arrancar um resultado positivo. A estreia do Vênus no Campeonato Paraense da Segunda Divisão não foi da forma que todos esperavam. A vitória não veio, mas a expectativa é que essa vitória possa vir na segunda rodada contra a equipe do União Paraense. Com passagens por vários clubes, incluindo o Clube do Remo, um dos destaques no primeiro jogo do campeonato foi o atacante Sílvio, que fala do empenho da equipe em campo e também da expectativa para a partida de amanhã. A gente fez uma partida belíssima, né, em termos de recomposição, de marcação. Eu acho que isso a gente não tem o que falar, né. Pecamos no aspecto de finalizações, né, que felizmente, se a gente fosse mais um pouco competitivo, acho que a gente tinha ganho o jogo, mas são coisas que já passou, né. A gente sabe agora da importância que vai ser esse segundo jogo nosso amanhã. Temos uma partida muito difícil também, mas isso não tira o nosso foco. Não é essa derrota que vai nos abater. Sabemos a nossa força, sabemos que podemos fazer melhor. E a gente vai com o intuito de ganhar amanhã, para dar uma respirada no campeonato. E quem sabe, depois de amanhã, a gente está bem na tabela e conseguir essa classificação. E o que esperar da equipe para a segunda partida? Nós vamos propor o jogo, né. Nós vamos propor o jogo, nós vamos encostar mais na defesa dele. Já visto que nós marcamos um pouco na intermediária, até pelo horário do jogo é muito complicado, é desumano. Mas nós vamos tentar apertar mais, né, e vamos tentar jogar dentro do campo do adversário, né, porque aí nós ficamos mais próximos do gol. Isso vai ser importante para os nossos primeiros 45 minutos. Daqui a gente deseja muita sorte ao Vênus. Muito obrigado, Ender e Anselmo. E a todo o clube do Vênus, né, que Deus abençoe, que amanhã ele possa trazer uma vitória para o nosso povo abaitetubense. Nesses dois anos sem a prática esportiva, e o Vênus já está há bastante tempo fora do campeonato paraense, agora ele volta, perdeu para o Cametá no sábado, lá mesmo na cidade de Cametá por 1 a 0, mas amanhã a gente vai, não pode assistir, né, mas vamos, com certeza, pode ir lá para o estádio acompanhar, mas vamos mandar aquela energia positiva para que o Vênus volte, trazendo essa vitória ao nosso povo de Abaitetuba. Olha, minha querida, Abaité, o Leandro Importados, aquele produto importado para deixar a sua casa muito bacana, desde a louça até o enfeite do lá, você encontra no Leandro Importados, além de roupas infantis, está em dois endereços, Barão do Rio Branco e também Siqueira Mendes. A loja Leandro Importados é a melhor opção em utilidades para o seu lar. Aqui você encontra flores, vasos de plantas, bolsas e roupas para recém-nascido, artigos para decoração, brinquedos, maquiagem, bijuterias, carteiras, ferramentas, material escolar, produtos para seu pet, linha completa de utilidades para o lar, tudo das melhores marcas, venha conferir o que temos de melhor para você. Leandro Importados, em dois endereços, Rua Siqueira Mendes, número 1665, e Rua Barão do Rio Branco, número 1698. Leandro Importados, Antes de eu ir embora, quero daqui mandar um grande abraço ao meu paizão, o Sr. Gabiru, nos acompanhando aí, pela Major Frederico, já se preparando para daqui a pouquinho, marcar um mega show de prêmios, até porque hoje no mega show, gente, primeiro, segundo, R$ 2.000, terceiro e quarto, R$ 3.000, no quinto, uma moto CB Twister, zero quilômetro, até a Flavinha quer ganhar uma moto dessa para sair com o bofinho dela, não é isso, Flavinha? Rapaz, hein? Eu vi que está rolando um clima entre a Flavinha e o Asselmo Lazar, o Tenório, o Tenório não, o Zé Leôncio, de Abaitetuba, lá do Genipaúba. Rapaz, olha só, hein? E olha só, minha querida Abaitetuba, nos acompanhe nas nossas redes sociais, nas nossas páginas oficiais da Rede TV Abaitetuba, do programa Alerta, vai ter endereço aqui na tela, vá lá, dê o seu joinha, tá bom? Curta, compartilhe, fique bem informado, nos acompanhe aí nas nossas páginas sociais, vá lá, beleza? Se inscreva, ative o sininho e participe! Beijo no coração! Se Jesus não voltar hoje, amanhã a gente volta com mais uma edição deste que lhe dá vez e voz. Alerta, Abaité! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!